Bom dia a todos, meu nome é Luciene Pessotti, eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo e nós vamos dar início à sessão livre 3 do Sexto Enamparque. A sessão é intitulada A escrita da história urbana do Espírito Santo, reflexões críticas e é coordenada por mim, Luciene Pessotti e pela professora doutora Luciana Neme da Universidade Federal Fluminense. Bom, as considerações iniciais sobre o tema que será abordado. A história urbana integra o processo de renovação do domínio científico ocorrido no início do século XX no âmbito da história nova. Os verbetes da história urbana, segundo Jacques Legov, foram importantes na definição de conceitos-chave e recursos teórico-metodológicos para a história urbana. Algumas questões teórico-metodológicas sobre o tema abordado. A primeira refere-se à individuação das estruturas, tais como os fenômenos geográficos, sociais, culturais, psicológicos e técnicos que foram determinantes para o entendimento da dinâmica urbana do passado. A definição de novos objetos, problemáticas e abordagens teórico-metodológicas, que permitiram elaborar em estruturas urbanas, por exemplo, a história dos hábitos, a história da cultura material, nova abordagem dos sistemas econômicos, a história da marginalidade e a história do imaginário. Outra também questão importante foi a definição da noção de documento, uma renovação da noção de documento, que possibilitou uma maior diversificação das fontes utilizadas nas pesquisas. Segundo Peter Burke, os problemas das fontes e dos métodos são oriundos da busca de novos objetos de pesquisas. Sendo assim, as imagens, a história oral, os documentos oficiais ampliaram o espectro das investigações. No entanto, ele alerta que a leitura das fontes deve respeitar seus princípios subjacentes, sem comprometer sua confiabilidade e veracidade, e trouxeram à luz novas interpretações, revelando até então aspectos ignorados da história. Bom, falar agora um pouco sobre as questões relativas às investigações sobre a rede urbana brasileira na longa duração. Nas últimas décadas, as pesquisas adotaram os novos paradigmas, esses que eu citei há pouco. A história urbana do Espírito Santo vem sendo investigada por pesquisadores, diferentes pesquisadores, como nós que estamos compondo essa mesa, que refutam biografias e obras que repetiam narrativas sem reflexões pertinentes, principalmente ao campo da arquitetura e do urbanismo. As investigações aprofundaram-se a partir das mudanças nas práticas investigativas, nas pesquisas e na escrita da história. Concepções dominantes da história linear dos fatos foram substituídas por concepções intrínsecas à história das estruturas. Um dos grandes benefícios foi mudar as narrativas que tendiam às generalizações. constata-se que o emprego de novos pressupostos teórico-metodológicos, a releitura de documentação de fonte primária, diferentes escalas de análise que foram propostas, por exemplo, por Lepeti, e abordagens e a contribuição de outros campos de conhecimento, aprofundou e enriqueceu a história urbana no Brasil. E no Espírito Santo, notadamente, ampliando, inclusive, os objetos de estudo. Bom, serão apresentados nessa mesa cinco trabalhos. Primeiro trabalho, Teoria, Investigação e Interpretação dos Documentos, Contribuições para a Escrita da História Urbana no Espírito Santo. Será apresentada por mim, professora Luciane Pessotti. O segundo trabalho, O Morar Capixaba, na Colônia no Espírito Santo, será apresentado pela professora doutora Luciana Neme, da Universidade Federal Fluminense. O terceiro trabalho, História da Construção e História Urbana, Os Engenheiros e a Modernidade em Vitória, o Plano Muniz Freire. Será apresentado pelo professor doutor Nelson Porto Ribeiro, professor da UFSS. O quarto trabalho, São Mateus, Cinco Séculos de Território, Uma História Urbanística a Ser Reescrita. Apresentado pela doutoranda Sofia Simões Santos, da Universidade de Coimbra. E o quinto trabalho, Desconstruindo Narrativas, o Estudo da Paisagem e as Novas Abordagens sobre a Imigração Italiana em Santa Tereza e Espírito Santo. Será apresentado pela professora doutora Andressa da Silveira Morelato, professora da Rede Doctor. Então, eu vou dar início à minha apresentação. Como eu chamei a atenção, o título do trabalho é Teoria, Investigação e Interpretação dos Documentos, Reescrevendo a História Urbana da Capitania do Espírito Santo. Bom, eu gostaria de começar afirmando que a história, a escrita da história urbana é um ofício instigante. Requer do pesquisador esforços na busca por documentos e na interpretação destes à luz de perspectivas teórico-metodológicas. A Vila da Vitória, que foi sede da Capitania do Espírito Santo, requer um esforço ainda maior para a compreensão da sua formação e inserção na rede urbana na América Portuguesa. Isso porque poucos documentos do período colonial estão disponíveis. As particularidades de cada núcleo urbano, explorada através da leitura de documentos de fonte primária, secundária e primária, notadamente as últimas, permite entender a evolução e o crescimento desse núcleo urbano. A releitura dessas fontes vem possibilitando uma nova interpretação da dinâmica urbana da Capitania, ou seja, releitura e exploração desses documentos que são de fonte primária e secundária. Na segunda metade do século XX, novas investigações ocorreram e contestaram a teoria do desleixo e ordem, isso no âmbito da história da urbanização luso-brasileira. A produção bibliográfica sobre o Espírito Santo, no século XIX, era formada por obras que privilegiavam a microhistória. A Vitória Colonial foi sempre descrida como um espaço sem higiene, sem planejamento e com poucas obras de relevância, destacando-se principalmente os edifícios públicos. Os avanços nas investigações da formação e estruturação do espaço urbano da Vila da Vitória foi feita a partir da releitura e reterpretação de alguns documentos de fonte primária e secundária e revelaram singularidades da sua história urbana. Bom, eu vou apresentar duas questões sobre essa renovação, essa ampliação da história urbana na Vila da Vitória a partir da releitura de documentos, como eu citei, de fonte primária e secundária. A primeira questão refere-se à assertiva histórica sobre a fundação de duas vilas na Capitania, no século XVI. Na verdade, houve uma vila que foi fundada, que é a Vila do Espírito Santo, sede da Capitania, que foi fundada, como chama a atenção, em 23 de maio de 1535, pelo então capitão donatário Vasco Fernandes Coutinho. A historiografia consolidou a data da fundação da Vila de Nossa Senhora da Vitória, na verdade, uma povoação, que depois veio a ser a segunda vila, em 8 de setembro de 1551. No entanto, não há documentos de fonte primária e secundária que atestem, até o momento, que houve fundação de uma nova vila nesta mesma data, na Capitania. Há narrativa, na verdade, que enaltece a vitória dos portugueses numa batalha contra os indígenas, que seria o marco da colonização no local, ou seja, a história dos vencedores. A reorganização das sedes, na verdade, demonstra, numa perspectiva teórica, a política da posse de território. Walter Roça afirma que a territorialização do Império Português determinou a criação lusitana da cultura do território. Importava, portanto, garantir a defesa, a posse e a defesa desse mesmo território. A escolha do sítio era determinante. Esse fator, então, determinou a transferência da sede da vila e não a fundação de uma outra nova. Isso porque o novo sítio era mais defensável do que o primeiro sítio. Questões teóricas e documentais. O donatário Vasco Fernandes Coutinho doa uma ilha ao sesmeiro Duarte Lemos. Pelas prerrogativas legais, portanto, não era permitido fundar vila na sesmaria. Ou seja, onde, hipoteticamente, teria sido fundada a vila da Vitória, na verdade, era uma sesmaria. E pelas prerrogativas legais daquela época, o próprio capitão donatário não fundaria vila, muito menos o seu sesmeiro Duarte Lemos. Essa determinação consta na carta de doação que Coutinho fez a Lemos, bem como as demais obrigações dos sesmeiros, descritas em documento que está na história da colonização portuguesa. Cito. Declarou o dito Vasco Fernandes Coutinho que, porquanto a dita ilha está limitada por termo da povoação do Espírito Santo, nem ele, Duarte de Lemos, nem seus sucessores, não farão na dita ilha vila. Portanto, há um documento que mostra que o próprio donatário impedia, como eu chamo a atenção, que o sesmeiro fundasse vila. Há também dois documentos importantes. São provisões assinadas na Vila do Espírito Santo em data posterior a 1551. Ou seja, na primitiva vila, na primeira vila, haviam ofícios, documentos que estavam sendo assinados na data posterior do que se alega que foi a fundação da Vila da Vitória. Uma outra fator importante foi a presença de Tomé de Souza no Espírito Santo. E esse fator se remete à defesa, como eu vou falar há pouco. A carta, os dois documentos que eu cito, as duas provisões, são a carta que o governador proveu, Manuel Ramalho, a escrivão da provedoria, a feitoria e a mocharifado, e a alfândega da capitania do Espírito Santo. E o outro documento, a carta do ofício que proveu Bernardo Sanchos Pimenta, a provedor da capitania do Espírito Santo. Bom, ambas foram assinadas na Vila da Vitória em 11 e 19 de dezembro de 1552, respectivamente. Nessa oportunidade, poderia o governador ter fundado a nova vila. Me refiro a Tomé de Souza. Não há registro documental. Bom, sobre essa questão de ter sido assinada na Vila da Vitória, já vou adiantar uma questão importante que gerou muita confusão, que foi a questão da cartografia histórica. Alguns documentos mostram a Vila do Espírito Santo ora como a denominação de Vila do Espírito Santo e ora como Vila da Vitória. Isso ajudou a gerar falsas interpretações sobre a fundação da Vila da Vitória. Bom, a segunda questão refere-se à existência, no século XVI, de elementos defensivos da Vila da Vitória. Agora sim, a Vila da Vitória é a segunda vila. No século XVI, a defesa da capitania foi relevante para a consolidação do projeto colonial, como nós chamamos a atenção, da cultura do território, tanto abordada por Walter Rosser. No regimento do governador e capitão-general, Tomé de Souza, a referência à situação de fragilidade da capitania do Espírito Santo e menção à sua defesa, visto sua posição geográfica estratégica. Segundo o rei Filho, lá em 1994, ele afirma, quer dizer, a verdade ele não afirma, ele lança como hipótese que após a visita de Tomé de Souza houve a construção de muros para proteger a povoação na ilha. A hipótese da existência de elementos defensivos só pode ser comprovada há alguns anos, ainda que erguidos um século mais tarde. A existência desses elementos é comprovada através de um documento de 1618, assinado por Constantino de Menelau, capitão-mor. Eu, vou ler o texto, certifico eu, perdão, certifico eu, Constantino de Menelau, que eu cheguei a essa vila da Vitória, capitania do Espírito Santo, de que fui capitão-mor, que agora é Gaspar Alves da Serqueira e tem entrincheirada de taipa de pilão muito larga e muito dela de pedra e cal, de modo que, segundo é notório, na dita vila, nunca esteve tão entrincheirada como hoje. Portanto, ressalta-se que o segundo documento, datado de 1618, que está no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, demonstra que houve realmente a existência desse elemento defensível. A releitura desse documento ou a descoberta desse documento só foi possível graças ao projeto Resgate e as considerações teóricas sobre as formas de defesa das vilas e cidades portuguesas, o que nós chamamos atenção na renovação no âmbito da história urbana. A cartografia histórica, como chamei atenção, também é outro elemento importante para que se faça uma interpretação, uma reinterpretação e releitura das fontes primárias e, assim, amplie as questões do nosso objeto de estudo. Conclusão. A Capitania do Espírito Santo sempre foi considerada inexpressiva. Sua vida urbana ainda não desperta muito interesse. Entretanto, nas últimas décadas, investigamos vários aspectos de sua formação. As singularidades aqui apresentadas, como comprovação documental, demonstram que houve no local uma série de ações que estavam aliadas com a política da conquista do território, isto é, de posse e defesa. Cabe o aprofundamento das investigações sobre o objeto de estudo para contribuir de forma crítica e criteriosa com a escrita da história urbana do Espírito Santo. Esse mesmo trabalho será apresentado na mesa temática 41, no dia 5 de março, de 9 às 11 horas. Quem tiver interesse de conhecer mais profundamente essas questões que foram abordadas, pode assistir o videozinho de 5 minutos que será apresentado lá. Eu agradeço e passo a palavra à professora Luciana Neme. Obrigada, Luciana. Linda apresentação. Fiquei aqui de sua aluna anotando algumas coisas. Você levou 10 minutos. Eu queria saber com a Larissa se ela passa a apresentação para mim, que eu acho que a qualidade da internet talvez fique melhor. Você pode passar, Larissa? Aqui, estou abrindo aqui. Estão com imagens, né? Então, enquanto a Larissa abre, que aí eu vou pedindo para você trocar, eu já começo, eu vou falar na minha apresentação sobre o morar capixaba na colônia e no império. trata de uma pesquisa de pós-doutorado que está em andamento. Dessa forma, eu vou apresentar o estado da arte no momento que eu escrevi o artigo para o Enam Park, que foi em fevereiro do ano passado, e vou tomar liberdade de ir completando oralmente, né? Com alguma atualização de como está hoje, né? Porque hoje, primeiro de março, né? Ou seja, um ano depois. como é uma pesquisa em andamento, realmente tiveram algumas alterações, né? Não no caminhar, né? Da pesquisa em si, do projeto, mas novas observações interessantes para o assunto e pertinentes agora para o momento. Então, para além do levantamento dos remanescentes, essa pesquisa busca também uma análise dos hábitos da sociedade brasileira no período colonial e imperial com vistas a uma descrição da moradia, em especial na Vila de Vitória, entre o período colonial e o imperial. Então, Larissa, pode passar para mim? Essa primeira prancha que a gente vê é a planta da Vila de Vitória, do arquivo histórico do Exército do Rio de Janeiro. Então, examinadas as plantas e demais documentos desse período, de Vitória colonial e imperial e seus arrebaldes, a gente consegue uma caracterização, pode deixar aí por enquanto, da arquitetura capixaba segundo a influência dos seus colonizadores. Então, essa planta e também o prospecto da Vila de Vitória de 1767, que é a imagem a seguir, pode passar para mim, Larissa, de autoria de José Antônio Caldas, dá uma ideia para a gente do skyline da cidade, da Vila, também do porte do que a gente está falando em termos de arquitetura, ainda do período colonial, com os marcos, pode deixar no anterior, de igrejas que acabaram sendo incluídas na pesquisa durante o ano passado, através de um mapeamento inloco e a utilização de arquigis, por fim, outros elementos foram sendo acrescentados, mas também importa bastante a questão da baía, das montanhas, esses elementos naturais limitadores e o crescimento da cidade. Quando esse trabalho foi escrito, há um ano atrás, a pesquisa que tem acontecido no arquivo do município, ela estava ainda a menos que 50% do quantitativo a ser pesquisado. Então, em acervos e arquivos do município do estado do Espírito Santo, estão sendo realizadas pesquisas iconográficas, cartográficas e documentos governamentais. Agora, posso afirmar um ano depois que a maioria do que se encontra, na verdade, são os documentos do governo, em especial o fundo da Câmara Municipal de Vitória. Uma documentação que eu tenho mergulhado de forma intensa e posso afirmar que já examinei 57 mil processos com o auxílio lógico da descrição que tem na capa de cada um deles, agora já trabalho com uma documentação que não está organizada, catalogada apenas por ano, então, são documentos bastante misturados entre o que cabe a pesquisa ou não, então, tenho feito diariamente uma seleção. Então, esse uso dessa documentação tem auxiliado bastante, pode passar, Larissa, e algumas imagens desenhos, essa próxima que a Larissa vai mostrar, a perspectiva da Vila de Vitória em 1805 de Joaquim Pantaleão. Nesse período seguinte a ele, por volta de 1824, a documentação pesquisada, ela abordava elementos como o aforamento de terrenos, em sua maioria o assunto era exatamente esse, a licença para a porta aberta, e tem sido possível catalogar todas essas licenças, e a maioria em sobrados, que implica moradia no segundo pavimento, e também o pedido de alinhamento, então, em 1824, a exigência da Câmara Municipal era o alinhamento das construções, ou seja, já tinha essa preocupação com a forma da cidade. Além disso, é possível observar essas mudanças ocorridas no tecido urbano e, por consequência, na habitação, em função dessas transformações sociais e econômicas da capitania e da província, lógico, a partir das leituras desses documentos. No momento, eu cheguei ao ano de 1881 e, a partir desse ano, a gente começa a ter também a documentação do Fundo de Intendência Municipal. Estive pesquisando sobre o Fundo de Intendência e isso é até um acréscimo que faço aqui na apresentação. Ele, na verdade, consegue dividir um poder que estava unicamente com a Câmara Municipal. A Câmara dava conta do poder executivo e legislativo, na verdade, como se fossem duas máquinas em um só local. A partir de então, eu vou começar a pesquisar no Fundo de Intendência que a gente pode entender que é um antecessor da Prefeitura e que vai agir nessa forma de execução. Até então, vê-se a Câmara Municipal de Vitória dando conta desses dois afazeres. a partir de 1909 só que Vitória vai ter prefeito. No entanto, essa pesquisa vai até a República, ou seja, até 1889. Em termos de bibliografia, posso afirmar e já estava aqui no texto que está na nossa mesa, informações a partir de biografia de uma ilha de Serafim Derens e também tem ajudado muito Logradores Antigos de Vitória do Elton Elmo. Ambos livros têm listagem de ruas e depois nas perguntas de repente se acontecerem eu mostro como está sendo feita essa catalogação e como é essa questão das ruas. E num outro seminário que vai ocorrer esse ano da Cidade da História de Urbanismo tive um trabalho aprovado até com apoio do meu bolsista de IC que a gente fez uma sobreposição de mapas e já estamos trabalhando com essa listagem das ruas o nome encontrado na documentação da Câmara o nome que foi depois alterado. Além disso a leitura de novais e vamos dizer uma espécie não só de fichamento mas de resumo de todo o período que a pesquisa aborda que inclui os 15 governos provinciais e antecedentes essa documentação com cerca de 5 páginas já dá conta vamos dizer dessa parte histórica as poucas habitações remanescentes e aí pode passar Larissa rapidamente algumas imagens a gente tem do Silmar Franceschetto essa imagem do livro do Vitor Found de 1860 que está no período então uma das poucas imagens fotográficas que a gente vai ter no período da pesquisa e aí Larissa pode passar aí já são imagens recentes que a Larissa vai passar do Solar Monjardim que também é do período que ficava no Arrabalde uma edificação do início do século 19 que aí já bastante estudada por essa pesquisadora está no livro do Passos Passos da Ilha que é um livro pela editora Mil Fontes que já foi concluída a impressão esses sobrados pode passar a edificação anterior tombada pelo IFAM e essas duas também a da direita funciona a sede do IFAM e a da esquerda pertence à igreja a Cury esses sobrados nessa imagem do IFAM de 2019 também são do período em estudo pode passar essas duas residências aí fotografia da autora na rua Muniz Freire em processo da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo processo de tombamento pode passar Larissa aí já já é a bibliografia que eu tenho utilizado o livro do Derenzi do Elmo do Cimar como falei a questão de sítio físico e paisagem a Letícia aborda o período e tem ajudado bastante trabalhos do Nestor Bular com certeza para posteriormente poder falar de forma mais voltada para a questão da arquitetura enfim onde o próprio Reis Filho coloca a presença não só do colonizador dos escravos de homens livres nativos da terra enfim compondo essa cidade do período colonial e posteriormente do imperial e também os estudos de Luciene e de Nelson no livro da Vila de Nossa Senhora da Vitória pode passar Larissa e para ir concluindo a apresentação quero colocar que é bastante interessante estar pesquisando nessa documentação da Câmara de Vitória tive a oportunidade de pesquisar por cinco meses até o fechamento do arquivo necessário esse arquivo ficou por 200 dias fechados e agora foi reaberto agora eu digo em outubro e com todos os cuidados e hora marcada distanciamento pouquíssimos pesquisadores por hora cerca de dois só e dessa forma tem pesquisado por mais cinco meses eu tenho desenvolvido essa pesquisa então como falei anteriormente já estou no ano de 1881 esse material vai poder juntamente com a bibliografia me permitir conclusões futuras no momento os documentos já tratam de asseio limpeza de ruas chafarizes e cais horário de funcionamento de casas comerciais guarda do jardim municipal enfim é uma documentação muito importante que envolve já questões relativas à instalação do gás pena d'água iluminação na cidade e como documentos relacionados à habitação como plantas foram encontrados 15 projetos seguidos praticamente ao período que fim da pesquisa que são projetos entre 1890 e 1900 então é isso eu gostaria de agradecer a todos a atenção à minha fala e me colocou à disposição para depois se houver perguntas e é isso obrigada obrigada Luciana pela apresentação eu tenho dúvidas depois eu faço as perguntas agora o professor Nelson Porto obrigada professor Nelson você está com o microfone mudo ativar o microfone e coloca a apresentação naquela forma de você expandir a tela Nelson porque não está a gente está vendo as pronto está agora vendo estão ouvindo então ouvindo mas aí bota naquela forma vou botar eu sou meio tranquilo melezado calma pronto agora está então gente bom dia a todos eu vou falar de um período um pouco mais tardio desse que a Luciane falou eu vou falar do século XIX início do XX a minha questão central é a questão da modernidade ou seja a modernidade que é introduzida no Brasil na segunda metade do século XIX e que na na hipótese que eu construo ela é fundamentalmente feita pela atuação dos engenheiros e vou usar como caso específico para tentar demonstrar essa tese a cidade de Vitória as transformações que ocorrem no seu contexto urbano na passagem do século XIX para o XX e especificamente a atuação de um de um governante esclarecido eu chamo de esclarecido eu poderia chamar de positivista porque comprovadamente eu posso dizer que ele era positivista mas eu falo que o Jerônimo Monteiro que vem depois dele também é um governante esclarecido e o Jerônimo eu não posso dizer que ele era positivista porque ele era irmão do bispo e naquela época os positivistas eram descomungados pela igreja então nesse caso específico eu e assim quando eu toco nessa questão do 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 Jerônimo Monteiro isso é importante por quê? porque entre a primeira administração Muniz Freire e o final da administração do Jerônimo Monteiro 20 anos se passam e as transformações acontecem nesse período como elas acontecem mais ao final justamente no período do Jerônimo que é de 1908 a 1912 elas passam como sendo como sendo obra desse governante o Muniz Freire é praticamente esquecido e de uma forma injusta porque na realidade todo o projeto toda a organização e toda não só o projeto ideológico mas também tecnológico ou seja a solução técnica do projeto é dada no governo no governo Muniz Freire e nas alianças que o Muniz Freire faz com os engenheiros civis que é uma categoria absolutamente nova se você pensar em termos de história luso-brasileira a engenharia que existe até o século XIX é a engenharia militar a Politécnica do Rio de Janeiro só vai ser fundada na década de 70 do século XIX e a engenharia civil quando existe um pouco antes de 70 são de engenheiros civis formados na Europa o próprio caso do César de Rainville que foi um engenheiro civil que atuou durante mais de 30 anos no Espírito Santo e que era formado na Politécnica numa Politécnica alemã bem a principal hipótese que eu construo dentro dessa minha dessa minha apresentação e dentro dessa minha pesquisa que eu faço é uma pesquisa que eu já faço há muito tempo tem inclusive a hora de fazer marketing como a Luciana já fez eu tenho um livro chamado Dicionário dos Engenheiros na Província e na Capitania do Espírito Santo que foi lançado no ano passado é portanto uma pesquisa que eu já faço há muito tempo e a principal hipótese que eu defendo nesse artigo específico é a do papel ativo do pensamento positivista na remodelação urbana projetada no governo Muniz Freire atuando em conjunto com os engenheiros civis o Muniz Freire ele não era engenheiro civil ele era advogado eram as três grandes profissões que havia na segunda metade do século XIX as três grandes e as três únicas também na medida em que a própria as demais profissões elas enquanto disciplinas autônomas elas não existiam por exemplo a geografia se fazia no campo da engenharia a história muitas vezes também ou algumas vezes no campo da igreja os padres foram grandes historiadores mas as três grandes profissões que existiam no século XIX era a medicina o direito e a engenharia sendo que a engenharia e a medicina mais progressistas principalmente a engenharia que era praticamente dominada pelo pensamento iluminista reatualizado pelo positivismo o direito havia muito conservadorismo mas não era o caso de Muniz Freire Muniz Freire nasce no contexto de uma família se não positivista até porque é difícil falar em positivismo no Espírito Santo antes de 1877 mas francamente esclarecido pai dele foi tenente do Imperial Corpo de Engenheiros Militares era abolicionista era chefe do Partido Republicano era redator-chefe de jornal foi deputado provincial em várias legislaturas além de um militante cultural responsável pela construção do primeiro teatro público de Vitória que na verdade ele vai lançar as bases mas quem vai executar esse teatro de fato vai ser o filho dele o filho dele gente eu não estou marcando o meu tempo vocês estão? eu estou você tem tá mas pode ir quando for a hora eu te aviso pode ir tá bom avisa com cinco minutos por favor tá bom você vai te interromper um pouquinho como a gente acabou não usando os 15 minutos eu te aviso quando der 15 minutos pra você de repente usar mais cinco tá bom? tá bom obrigada boa ideia Luciene estou só anotando tudo que o professor está falando bem indo em frente como eu falei ele mesmo vai se formar na Faculdade de Direito de São Paulo em 1881 e assim que ele termina a Faculdade de Direito ele já ingressa como militante no Espírito Santo em especial como fundador de jornal o pai dele já tinha sido redator-chefe de jornal ele vai ser o redator-chefe do jornal a província do Espírito Santo que depois vai ser vai ser o estado do Espírito Santo depois da proclamação da república ele vai ser o redator-chefe desse jornal e que é um jornal que desde as suas primeiras edições assume uma inequívoca posição ideológica a favor do positivismo qual é a conexão do positivismo com a engenharia por que essa eu falo tanto de positivismo e de engenheiros ao mesmo tempo porque a engenharia é por excelência a ciência do positivismo não apenas porque o Conte o Augusto Conte ele lecionava na Politécnica na Politécnica de Paris mas sobretudo porque a concepção pedagógica do positivismo é a concepção pedagógica da engenharia do século XIX nas palavras de Torres Homem que era um engenheiro que atuava no Espírito Santo na segunda metade do século XIX e que publicava todos os engenheiros publicavam na imprensa as suas ideias os seus projetos de nação etc. e tal nas palavras do Torres Homem a concepção de educação ciclopética do positivismo era dada pela ampliação efetiva daquela que já se dava nas escolas politécnicas o propósito positivista aqui era o de fazer do estudo das generalidades científicas a engenharia mais uma grande especialidade do saber humano bem o Freire desde o início das suas atividades políticas ele esteve próximo aos engenheiros ele cultivava com esses profissionais uma parceira estreita por exemplo sobre o campo de vista ideológico ele publicava no jornal dele o engenheiro Antônio Borges de Ataíde que foi provavelmente o maior difusor do positivismo no Espírito Santo nas duas últimas décadas do século XIX militava no mesmo partido que ele que era o partido liberal comungavam das mesmas ideias e publicavam nesse jornal quando ele foi governador do Espírito Santo por dois mandatos o primeiro deles é o mais importante é o de 1892-96 ele vai se destacar por um governo de largas perspectivas de modernização do estado que estava em vias de chegar ao século XX quase que nas condições que tinha passado de capitania para a província ele vai apostar todas as suas fichas na implementação da estrada de ferro no Espírito Santo nos dizeres de um acólito correvo ele não teve senão um grande plano de administração e esse consistia em uma via férrea em torno do qual todos os outros foram ou convergentes ou simples detalhes entretanto o meu estudo não é sobre a via férrea o meu estudo é sobre a cidade de Vitória então nós vamos deixar de lado esse grande projeto do Moniz Freire mas que também não vai se concretizar ele só vai se concretizar os estudos vão ser feitos mas a Vitória só vai ser ligada no Rio de Janeiro em 1905 já no governo de um de seus sucessores mas estando a província passando por uma fase boa de prosperidade devido à expansão do café e a alta do preço o Freire soube aproveitar a relativa autonomia obtida pelos estados com o advento da república e procurou implementar um projeto revolucionário de modernização da capital que incluía a revitalização do porto que era uma questão central para os republicanos e para os positivistas para o desenvolvimento comercial os portos brasileiros até o final do século XIX ainda eram os portos poloniais em que a mercadoria chegava ficava ao largo e era passada por barcas para o atracador então a reforma era fundamental ele procurou implementar a modernização a revitalização do porto a conexão através de linha de ferro com a capital do país e com as minas com as minas gerais e a reurbanização do centro histórico é justamente essas reurbanizações do centro histórico essa grande reurbanização do centro histórico que eu me centro no meu artigo ao final do primeiro governo do Freire são dadas como obras da comissão de melhoramentos da cidade que ele implementou o quartel de polícia a cadeia pública na Vila Moscoso o hospital de isolamento o teatro Melpomene o novo hospital da Praia de Usoar que na verdade é um equívoco porque ele ficou apenas nas fundações e o palacete do congresso que de fato não foi uma construção mas foi uma reforma de um antigo prédio colonial para poder fazer a implementação dessas dessas reformas o Freire soube se aliar a profissionais completamente competentes para isso e nesse sentido ele mostra um visionarismo muito grande por que ele mostra um visionarismo muito grande porque ele cria de início uma diretoria de obras e empreendimentos gerais no estado que não tinha ele nomeia para essa diretoria de obras e empreendimentos gerais um engenheiro que ele traz do Rio de Janeiro que era um engenheiro italiano que estava já há algum pouco tempo trabalhando no Rio de Janeiro ele consegue vislumbrar o potencial desse engenheiro esse engenheiro chamava-se Filinho Santoro que vai ser o primeiro diretor de obras e empreendimentos gerais do estado e esse Filinho Santoro vai aconselhar o Freire pelo menos eu acredito nisso já que eu encontrei alguns vínculos do Santoro com esse outro engenheiro que depois o Freire nomeia para a comissão de melhoramentos da cidade que vai ser o Saturnino de Brito tanto o Filinho Santoro quanto o Saturnino de Brito nessa época estão no início de carreira mas ambos vão se configurar como grandes engenheiros sendo que o Saturnino não preciso falar para vocês que foi o pai da engenharia sanitária no Brasil e a importância que ele teve ao longo de toda a primeira metade do século XX o Filinho de Santoro não vai ser tão importante quanto o Saturnino de Brito mas vai ter muito renome também e ele vai terminar a carreira dele no Nordeste onde ele vai atuar Manaus Pará professor Nelson vou te interromper um pouquinho nós já estamos quase com 14 minutos aí você tem 6 minutinhos eu pedi para você me avisar com 5 minutos meu amor então falta agora na verdade 6 minutinhos para você terminar tá? tá bom obrigado então vou tentar resolver nesses 6 minutos que faltam então esses contatos com esses engenheiros com esses engenheiros notáveis foram os que possibilitaram fundamentalmente aquelas grandes linhas gerais que depois vão ser desenvolvidas pelos governos posteriores principalmente o de Jerônimo Monteiro foi embora não tenha dado as condições econômicas depois se modificaram houve a quebra do café na Bolsa Internacional o governo Graciano Neves e o governo e o segundo governo Muniz Freire que aconteceu no início do século XX não conseguiram fazer nada mas quando o governo Jerônimo Monteiro assume os projetos já estavam montados o projeto de Saturnino de Brito já estava inclusive nocado do novo Arrabald também a delimitação de Jucutuquara como um bairro operário e industrial também já estava definida a conexão dela com o centro histórico então as linhas gerais que definiram as reformas estruturais nas décadas seguintes foram dadas pelo seu governo vamos rapidamente ver as imagens que eu tenho aqui só para esse é o mapa da cidade que seria a cidade que chegou a que Muniz Freire herda esse mapa é feito na década de 70 pelo César de Rainville mas é exatamente como deve ter sido a cidade que Muniz Freire começou a governar o centro histórico nessa região aqui aqui a região do Campinho que era um grande Pantanal com apenas aterrado a rua do comércio com algumas edificações e aqui onde estava a antiga Santa Casa de Misericórdia mas a Santa Casa de Misericórdia do período colonial não a Santa Casa de Misericórdia que foi constituída no governo Jerônimo Monteiro aqui é a cidade em 1895 ao final praticamente do primeiro governo Muniz Freire então a gente percebe que já está já está aterrado toda a região do Campinho as ruas já estão definidas essa área que já está definida para ser a área do Parque Moscoso que só vai ser projetado mais tarde por Paulo Mota mas ou seja a determinação de que aqui é uma área lúdica é uma área de lazer de que aqui é um quartel de que aqui é uma região é uma região para serem feitas casas operárias as primeiras as primeiras casas operárias veja bem casa operária nessa época é casa para trabalhador em geral é trabalhador da prefeitura ou um trabalhador do Estado a própria indústria no Espírito Santo ainda estava muito pouco desenvolvida a caixa a caixa d'água já estava aqui construída a conexão com a região de Jucupuara já estava desenvolvida mas o teatro Meocomene já estava construído também então tenho algumas fotografias aqui do teatro Meocomene que foi projeto do Filho Santoro e que depois foi demolido na década de 20 o quartel de polícia naquela região do 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 Campinho aqui já com uma ocupação maior não sei se vocês percebem aqui nessa fotografia de cima já existe o contrato da Torres assinado com o Luiz Freire é um contrato claramente positivista e luminista porque ele define tudo que vai ser feito no Campinho no Campinho você vai ter escola você vai ter casa para operário você vai ter quartel de polícia e você vai ter parque público você não vai ter igreja você não vai ter templo religioso você não vai ter nada conectado às antigas tradições da cidade colonial que era fundamentalmente dominado pelo sagrado é um projeto de segurança é um projeto de saúde depois aqui vai ser construída aqui já está começando a ser construída a Santa Casa de Misericórdia estão vendo aqui então essa fotografia já não é mais da época do do Muniz Freire já é da época do Jerônimo Monteiro e aqui já estão começando a a definição do 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 parque com as suas filhas e esse último mapa aqui já mostra a vitória após Jerônimo Monteiro com o bairro do Campinho muito bem definido com o bairro da Vila Moscoso muito bem definido as ocupações que começam para essa região da Ilha do Príncipe a existência já ainda a existência do quartel a do Palácio de Santa Clara a da Santa Casa de Misericórdia aqui já temos outros teatros quer dizer o projeto Muniz Freire era um projeto claramente de laicização da cidade gente desculpa se eu ultrapassei o tempo não fiz uma uma prancha de referências bibliográficas eu trabalho fundamentalmente as minhas referências a minha metodologia de pesquisa eu trabalho fundamentalmente com os relatórios governamentais dos distintos governos do século XIX e trabalho com jornais contemporâneos coelhos da época a Vitória tinha vários jornais ao longo de todo o século XIX muito ricos em informações e que podem ser acessados remotamente através da hemeroteca digital da biblioteca nacional do Rio de Janeiro ok muito obrigado ok Nelson muito obrigado gravou os 20 minutos eu tinha para apresentar parabéns pela apresentação professor parabéns Nelson gostei muito da apresentação a gente agora vai assistir a apresentação de Sofia Simões que é doutoranda da Universidade de Coimbra por favor Sofia obrigada Luciana pela introdução eu vou controlar seu tempo quando faltar 5 minutinhos eu te aviso pode ser mas os meus 15 minutos aviso já que tem que ser gordos sim porque estou estou na presença do meu orientador de mestrado não é professor Nelson Nelson Ribeiro e na verdade este artigo é uma síntese daquilo que foi a pesquisa do mestrado que aconteceu entre 2015 e 2017 e portanto eu tento dar um enquadramento daquilo que pudessem ser as dificuldades como apresentou a professora Luciana muito bem no início as dificuldades de trabalhar fontes se eram difíceis na capital no norte do estado Espírito Santo que é aquilo que eu abordo eram muito maiores até porque foi apenas definido esse limite norte do Espírito Santo já no início do século XX e portanto esta região deambulava entre os vários poderes e é um bocadinho este retrato também que eu pretendo deixar aqui das dificuldades de pesquisa e quais as metodologias que se foram adequando para tentar dar algumas respostas mas que muitas ainda têm de ser dadas e daí o título São Mateus Cinco Séculos de Território uma História Urbanística a ser re-escrita porque precisa de algum tempo para se poder dizer que foi escrita ou que vai ser escrita ainda demanda muito trabalho portanto eu vou tentar partilhar a tela agradeço que me deem ok caso esteja a ser partilhada está partilhada está partilhada sim está compartilhada pode começar então tudo bem já fiz a introdução portanto a pesquisa desculpem quero agradecer a oportunidade que me deram de estar aqui entre grandes do Espírito Santo e realmente a escrever uma história do urbanismo que efetivamente para nós arquitetos é o que interessa e que tanto precisava ser feita no Estado do Espírito Santo portanto a pesquisa é do âmbito da história do urbanismo colonial do Brasil portanto aborda os séculos vem do século XVI até o século XIX até a independência mas temos que avançar um bocadinho no século XIX ainda para poder chegar a algumas fontes iconográficas nomeadamente fotografias que possam confirmar ou consubstanciar algumas hipóteses levantadas na pesquisa portanto o objeto da pesquisa eu penso que dar interesse suficiente não ok o objeto da pesquisa é o território das adjacências do rio Cricaré que mais tarde se vai chamar São Mateus portanto é esta zona indicada Pontilhado Vermelho e que é uma vasta região a norte da Capitania do Espírito Santo que ela por si também era vasta e que foi perdendo o seu território portanto encontra-se entre o Porto Seguro da Bahia e Vitória e do Espírito Santo é por isso ao longo da sua história está entre os interesses políticos administrativos tanto religiosos como sociais quer do norte quer do sul norte Bahia Sul Rio de Janeiro e sob as mais diversas jurisdições que por vezes estão em simultâneo ora religioso ora administrativo ou que por vezes se concentram numa posição que maioritariamente é a Bahia por poucas vezes ou por poucos momentos se sentiu este território vinculado na documentação que foi pesquisada vinculada ao Espírito Santo da leitura dos vários documentos coloniais é claro o entendimento de quanto difícil era ceder esta região nomeadamente entre o rio Caravelas e o rio Doce que fica a solução de São Mateus objetivou-se por isso identificar momentos de povoamento da região de São Mateus entre o século XVI e XIX para que concretamente se pudesse chegar ao entendimento de evolução urbana da povoação de São Mateus portanto o conceito de história inconsciente de Berroud esteve sempre no pensamento desta pesquisa porque era preciso fazer várias conjunturas e colocar várias hipóteses o que é que se seria sobre São Mateus na época da pesquisa a historiografia do Espírito Santo tem deixado várias dúvidas relativamente se teria havido ou não uma vila em São Mateus ou um povoado em São Mateus anterior a 1764 1764 é a data do alto de demarcação e elevação da Vila Nova de São Mateus a historiografia local no alto de São Mateus afirma que a história de São Mateus se inicia em 44 em 1544 com a mudança do nome de Rio Cricaré para São Mateus feito pelo padre determinado pelo padre José Anchieta que teria rezado nessa data 1566 missa em São Mateus contudo não há fontes primárias que substanciem esta afirmação recorrendo no entanto pode-se identificar que o topónimo Cricaré nos reportes cartográficos aqui apresentados quer o roteiro de todos os santos de Luís Teixeira de 1586 quer de Pornelius o mapa brasílica continuam a perdurar em 1597 o topónimo Cricaré faz parte da historiografia peço desculpa faz parte da historiografia global colonial brasileira do século XVI a batalha do Rio Cricaré onde morreu em 1558 o filho do recém-chegado terceiro governador geral do Brasil Mensá e que terá ido a São Mateus no percurso que levava para socorrer Vasco Fernandes Coutinho do natário da Capitania do Espírito Santo dos ataques recorrentes dos indígenas referidos pela Luciana na sua pesquisa que foi apresentada inicialmente no ano de 1568 também o tratado da terra do Brasil de Pedro de Magalhães Gândavo e nós dizemos que Pedro Magalhães Gândavo é considerado o primeiro historiador do período colonial brasileiro e é de renome em termos de património em Portugal a partir desse tratado em 1568 sabe-se na Europa que o Rio Cricaré era o meio de chegar às minas e à célebre e imaginária Serra das Esmeraldas 20 anos mais tarde é com o tratado descritivo do Brasil de Gabriel Soares de Sousa que se tem a descrição apurada da fertilidade mas também da ausência de qualquer povoação na região no século seguinte século XVII a partir do livro que dá razão ao Estado do Brasil que se estima que tenha sido escrito entre 1608 e 1612 portanto já estamos aqui na União Ibérica ou sob o jugo espanhol como também na cartografia que ilustra esse livro da razão do Brasil que é de Teixeira Olberdás primeiro datado de cerca de 1516 ainda o Rio Cricaré que identifica a região pode-se notar no topo dessa cartografia a Serra das Esmeraldas e à esquerda naquele quadro que se observa à esquerda a descrição de como se poderia fazer o percurso para chegar à Serra das Esmeraldas note-se também que o percurso era pelo Rio Doce mas que o retorno dessa Serra das Esmeraldas tinha sido referido anteriormente como tendo sido feito pelo Rio Cricaré a seguir curiosamente o mesmo Teixeira Olberdás primeiro estamos a falar de cartógrafos e cosmógrafos de uma família que são os Teixeiras Olberdás que eram os cosmógrafos da coroa portuguesa portanto durante vários anos durante cerca de um século foi a cosmografia esteve na mão desta família e portanto o Olberdás primeiro passados 24 anos representa esta região com este mapa que se pode ver aqui superiormente como se não existisse Rio Cricaré não existe o topónimo é egreste a sua vegetação e centra as suas atenções às dificuldades de circulação via marítimo ou do acesso à costa desta região o mesmo acontece quando o seu filho Teixeira Olbernar II em 1666 representa também a mesma região com inóspita sem qualquer topónimo nem Cricaré nem São Mateus e de referir que esta é a data em que efetivamente Portugal deixa de estar sob o julgo e em guerra com a Espanha portanto a cartografia não era inocente tinha as suas intenções eu não abordo isto aqui com a pesquisa constatou-se que será só no ano 66 que se associa ao nome São Mateus ao Rio quando a troca da correspondência do responsável pelas descobertas das esmeraldas o Agostinho Bezerro Bezerra com a corte assim a pesquisa procura responder algumas questões como qual a origem do povoamento a questão dos topónimos é essencial para identificar-se se a povoação foi estabelecida ou não ou se o território tinha sido efetivamente colonizado mesmo que não povoado se houve descontinuidades e quais as permanências por isso partiu-se do pressuposto e argumento do lógico de Reis Filho na sua obra Contribuições da Evolução Urbana do Brasil tendo em atenção também ou como focos também as pesquisas de Jaime Cortezão Pedro Almeida Vasconcelos Donata Mal Chararau e Beatriz Siqueira Bueno no que diz respeito à cartografia histórica como instrumento de reunir informação coletada de fontes primárias considerou-se fundamental também fazer um estudo geomorfológico da região e foi essencial o trabalho da pesquisadora da UFES também a professora Jacolina Albina e sua equipa no sentido de entender como é que a formação terciária poderia ter condicionado esta região e as dificuldades da sua acessibilidade como também foi feito o trabalho de levantamento de vários documentos que puderam produzir uma grelha dos vários domínios sequer administrativos religiosos dos vários poderes que foram permitindo a perceção daquilo que seriam os documentos e onde é que eles estariam porque em épocas distintas São Mateus estaria subjugado a poder baiano a poder do Rio de Janeiro ou mesmo sem sabermos devido à falta de donatário na capitania do Espírito Santo assim a pesquisa de recolha documental arquivista foi fundamental no entanto deparávamos com uma significativa falta de fontes primárias e respeitantes quer a região quer também a capitania do Espírito Santo que já foi referida aqui anteriormente e portanto procurou-se um método que pudesse conjugar os contextos dos agentes e perceber inclusive quais eram os limites da bacia de São Mateus que eram tão difíceis de perceber por isso procurou-se um método que permitisse trabalhar dados indiciais intercruzados e urbanizou-se a informação em três grandes blocos em três grandes conjuntos que depois constituíram os capítulos da pesquisa de mestrado portanto o primeiro bloco foi o do reconhecimento do lugar seja Cricaré seja São Mateus onde é que de forma a fazer-se análise geográfica histórica através de manuscritos coloniais e de cronografia cartográfica concluí-se que houve alguma produção cartográfica no século XVI e XIX mas apenas uma aquela que já foi aqui referida da Brasílica é que mencionava com um desenhinho com um grafismo uma povoação mais nenhuma até o século XIX o segundo bloco que era o povoamento onde se objetivou identificar os momentos deste povoamento segundo a hipótese de que o reconhecimento do rio Cricaré tenha resultado de interesses nas riquezas naturais quer madeira quer uber cartograficamente só se observa então na que eu já referi mas outros dados mais muitos mais foram retirados também do estudo cartográfico já foi referido também que em 66 1666 o responsável pelas esmeraldas o Bezerra comprova a hipótese de muitas diligências e de conhecimento inquestionável do território portanto pode-se considerar no sentido da presença do colono no rio que haveria um povoamento porque era preciso dar suporte a esses trabalhos no entanto a importância desse manuscritos é que ele não refuta a afirmação do padre Aires de Casal de 1817 de que os moradores da capitania do Espírito Santo por volta de 1554 teriam ocupado as margens de rio Cricaré devido às lutas com os indígenas ou mesmo a afirmação do Monsenhor Pizarro pela mesma época de 1820 de que a povoação resultou a povoação de São Mateus resultou da permanência de algumas pessoas que se liberaram de um naufrágio dando origem à segunda freguesia de São Mateus que foi a segunda criada pelo parlado Bartolomeu Simões Pereira no final do século XVI e que nessa altura teria sido visitada pelo padre José Anchieta esta é a informação historiográfica que recorrentemente os historiadores do Espírito Santo quando se referem paricamente a São Mateus vão referindo A necessidade de esclarecer estas questões nos inúmeros documentos coloniais manuscritos levou a que paralelamente fosse feito ou fossem elaborados vários mapas conjecturais como ferramentas metodológicas de organização e análise de fontes e de desenho urbano Esses mapas serviam para reunir informação dispersa analisar o longo percurso de povoamento ou produzir uma base arquivista tendes concluído com este estudo que não existem fontes primárias que possam substanciar a afirmação que a Anchieta tenha ido ao Rio Cricaré e que sequer lhe tenha mudado o nome como também quanto à existência da povoação que não se conseguia com esta pesquisa chegar a fontes primárias que atestem a existência de povoação antes do início do século XVIII Com a análise dos alvarás das Sismarias séculos XVIII apresentadas pelos historiadores baianos Feliz Belo Freire e Brás do Amaral pode-se afirmar que a povoação da região neste século é incontestável e feito e oficializado por baianos entre 1716 e 1750 foram distribuídas várias Sismarias nas duas margens do Rio São Mateus O primeiro alvará que tem conhecimento da Sismaria de São Mateus é de dezembro de 1716 mas este refere um anterior que não tendo data só nos dá a indicação que anteriormente a 1716 outro alvará teria sido dado a Sismaria por um alvará registado mas que eu não consegui porque quando me dirigi a Salvador não estava aberto o arquivo e portanto não fiz esta pesquisa falta fazer também pela análise da carta do vice-rei marquês da Anjeja de 1716 esclarece que Domingos Antunes já havia principiado uma povoação nesse mesmo ano tendo habitado as terras de São Mateus com oito homens por esta mesma carta no meio Domingos Antunes capitão da povoação esclarece quanto a jurisdição civil ser pela capitania do Espírito Santo e a religiosa ser pelo Rio de Janeiro a pesquisa levou a presumir que muitos documentos se tenham perdido desconhecendo-se ainda como António de Oliveira Madail capitão-mor da capitania do Espírito Santo tenha dado notícia de que a primeira povoação se refere a 1720 que é esta a data da Sismaria dada ao referido Domingos Antunes e daí o início de povoamento ser 1720 e não 1716 como o documento colonial vem esclarecer a posteriori o slide 19 refere-se representa os lugares onde o ouvidor Tomei Conceiro quando fez a visita ao Rio foi enumerando e permitindo identificar algumas sesmarias também portanto em 1763 por decreto real é criada a nova ouvidoria da capitania de Porto Seguro nomeando o seu ouvidor o Tomei Conceiro de Abreu que era de Tomar que era um desembargador em Tomar de Tomar Portugal com o conhecimento das instruções para a criação da nova ouvidoria na qual está expressamente incluído o Rio São Mateus Nestas instruções diz 5 minutos Passados então Marquês Pombal então identificados os objetivos pombalinos e especificamente administrativos e religiosos de forma a fixar pessoas na região povoando-a nos 7 parágrafos que é constituída a instituição 4 destinam-se a São Mateus e refere especificamente as riquezas de São Mateus mas a necessidade de tornar este local produtor de alimento para servir as cidades da Bahia e Rio de Janeiro O ouvidor no relatório de visita à região identifica vários locais que eu aqui enumero falando de uma antiga povoação velha que nos leva a crer que teria havido dois locais de povoação A povoação entretanto o ouvidor demarca a vila como já referido em 1764 e a partir do alto de demarcação pode-se ter conhecimento da dimensão da povoação que já contava com duas ruas paralelas e outras três perpendiculares menores a partir da praça da Igreja Matriz Nesta mesma praça foi levantado o telourinho de madeira e demarcado o sítio para a dimensão e com devida dimensão da futura casa de câmara que deveria ser construída apenas com o ouvidor seguinte Machado de Monteiro visto ter falecido o Tomei Conceiro passado três anos Portanto o novo Machado de Monteiro reporta várias dificuldades nos seus relatórios anuais que manda para a coroa identificando sempre que São Mateus tem passo a expressão pernas para andar porque é o grande produtor de farinha de mandioca e portanto usufrui de um certo estatuto diferenciado dentro da capitania do Porto Seguro reportando-se diretamente por vezes à Bahia tal situação foi reforçada pelo próprio ouvidor que o Tomei Conceiro quando ainda vivo quando apresentou as razões porque é que seria levada a vila três meses a seguir à sua visita porque já reunia número populacional forma de sustento na produção da farinha da mandioca porto e centro urbano com praça igreja e ruas constituídas ora todas estas necessidades já tinham sido ultrapassadas pela povoação quando desta altura deste mapa conjectural que foi feito para podermos situar os vetores da constituição desta localização desta vila e que reúne sim as características que nos podem deixar que nos podem fazer que nos permitem afirmar que ela reúne as características das primeiras povoações da colonização portuguesa a seguir partimos dos apontamentos do bispo José Caetano Coutinho que visitando São Mateus em 1819 nota-se que é o primeiro bispo que visita São Mateus estamos no século XIX é o primeiro que chega às terras de São Mateus e que fica surpreendido com o que vê porque não corresponde àquilo que lhe tinha sido descrito e ele refere-se assim a uma vila situada elegante e alegremente sobre uma cordilheira de montanhas que se levantam logo por trás do sítio da pedra d'água e correm a sul do rio para o norte do oeste pareceu muito povoada de gente alegre e faladora e encheu todas as casas de telhas de duas ruas muito compridas com outras atravessadas duas praças algumas dez ou doze casas de sobrado este bispo também nos fala de outras povoações que eu agora não vou referir porque não há tempo mas inclusive determina qual é o melhor lugar para a implantação da igreja de Conceição da Barra na altura Barra de São Mateus e fala de quanto a população existia no local cerca de três mil portanto vai nos dando dados que permitiram construir vai nos dizendo da presença de duas praças a Praça da Matriz e a Praça Beneditina ou da Igreja Beneditina e portanto com esses dados foram feitos gráficos populacionais e de fogos médias e foi possível criar esta mancha habitacional relativamente ao slide seguinte ou o mapa conjectural que se produziu porque foram três para avaliar e analisar a evolução urbana de São Mateus recorremos a documentos a posterior à independência nomeadamente o geógrafo Hart de 1865 que nos descreve algo muito semelhante a esta imagem que vos apresento que é do do fotógrafo Eutíquio de Olivia de 1908 portanto ele descreve a cidade de São Mateus como dois polos o polo religioso na parte altaneira da cidade e um centro um centro comercial junto ao Porto que é esta zona aqui onde nós vemos estas palmeiras e portanto as fotos sendo exemplificativas mesmo que a data seja posterior quase um século podem demonstrar como é que chegou São Mateus no século XIX e entrou o XX porque as alterações não foram não devem ter sido significativas quer é ser feito esse estudo portanto temos aqui as fotos do mesmo fotógrafo estou a acabar mesmo agora e que nos fazem a ligação à zona altaneira e que permitiram construir o último mapa conjectural assim no século XIX a população de São Mateus ocupava-se na construção de três igrejas considerável porto cemitério e reparação de casa de câmara e cadeia para atender a população que se sabe que em 1862 chegava aos quase seis mil habitantes residindo em mais de mil fogos existem duas praças religiosas e Porto que é comercial a porta de entrada é o Rio e que continua a ser o grande contato e único desta região toda com as cidades prioritariamente com as cidades de Rio de Janeiro e de Bahia só para esclarecer prioritariamente Bahia e Rio de Janeiro e muito menos com Vitória devido às dificuldades de navegabilidade e que esse trabalho também foi apresentado nos estudos de mestrado eu peço desculpa pelo excedente obrigadíssima pela vossa atenção obrigada Sofia pela apresentação do seu trabalho agora eu convido a professora Andressa Morelato da Rede Docton para apresentar o último trabalho fica à vontade professora estamos conseguindo ver? estamos está tudo certinho bom dia pessoal esse trabalho primeiro na verdade obrigada a você pelo convite para participar dessa discussão esse trabalho faz parte do meu doutorado que chama Descomprindo Narrativas o estudo da paisagem e as novas abordagens sobre a migração italiana em Santa Tereza no escritório então é resultado na verdade que eu trago um resultado muito resumido daquilo que eu cheguei no final com conclusão do meu trabalho que foi defendido em 2019 e fiz na UFRJ fiz uma parte na Itália sobre a orientação do professor Cláudio Varagnoli que me auxiliou nas pesquisas de campo e arquivo e etc então a questão central da minha tese era problematizar a existência intencional ou não por parte dos imigrantes italianos e estabelecer em Santa Tereza um local que remetece a terra de origem por meio da linguagem teotônica entregada da modelagem da base física da paisagem e da manutenção de hábitos e valores e materiais italianos que favorecesse a sua inserção nesse novo ambiente então o que me motivou foi isso entender como eles se estabeleceram na paisagem e se havia alguma intencionalidade em remeter a terra de origem italiana a hipótese que eu levantei foi que eles foram estabelecidos em locais no interior do Espírito Santo na antiga província que estavam praticamente intocadas e as transformações que eles imprimiram ali a partir do assentamento ela promoveu uma nova categoria que a gente conhece que é a paisagem cultural então assim não importa se eles construíram uma paisagem cultural com base na naquilo que eles trouxeram de forma da cultura italiana então aqui está a localização de Santa Tereza no Espírito Santo e a parte da planta da província do Espírito Santo Santa Tereza ficava aqui núcleo do Tindui o nome original e a ocupação desse território começou por volta de 1874 quando a partir de uma inspeção particular de um italiano que já habitava aqui no Espírito Santo o Tieto Tabac ele trouxe 388 imigrantes da região norte da Itália sobretudo da região do Trentino Alto Alto então ele trouxe para ocupar a fazenda dele que ficava não em Santa Tereza mas nunca próximo e muitos desses imigrantes que vieram para a expedição dele acabaram indo depois insatisfeitos com as condições que ele colocou acabaram indo para Santa Tereza e ocuparam esse espaço depois disso chegou uma série de expulsões de italianos trazidos pelo governo e também por iniciativa privada para ocupar terras devolutas no interior da expedição que até então estava praticamente destortada sobretudo dessa região central então a maioria dos imigrantes que vieram nesse período são do norte da Itália da região do vento e do frente no Alto Alto que são as regiões nas quais eu visitei na época do estudo de campo na Itália com a intenção de fazer realmente um comparativo então aqui está a região de Santa Tereza a carta topográfica aqui está em destaque onde era muito do Tinduí e a região de Santa Tereza hoje era aqui e os lotes que foram divididos pelo próprio governo estadual no interior da província e que onde eles foram sorteados e os italianos estabelecidos nesses lotes então o percurso da Perquim foi analisar conceitos muitos conceitos me aprofundei muito conceitos de paisagem cultural hibridismo códigos culturais identidade memória representações sociais de forma a embasar a minha hipótese inicial fiz entrevistas de campo para comparar Itália e Santa Tereza fiz muitas entrevistas sobretudo online revisão de videografia e essa análise comparativa para o Rio do Talão então como paisagem cultural a gente considerou essa ocorrência num determinado espaço do convívio entre a natureza o espaço construído e as atividades culturais e sociais que estabelecem entre si uma relação única que não pode ocorrer por nenhuma delas individualmente então é realmente a ocorrência dessas três situações que vão construir essa paisagem cultural que eu a princípio já identifiquei em Santa Tereza então era um sítio topográfico um sítio geográfico mais arquitetura do lugar e mais patrimônio imaterial a intenção era então investigar se realmente quais eram os traços dessa imigração italiana que estavam presentes ali nessa paisagem cultural e muito motivada também por uma certa afirmação não só dos moradores mas dos autores da instituição em relação à impressão de características italianas em Santa Tereza inclusive na arquitetura então isso me motivou muito por às vezes até duvidar um pouco né falar gente mas talvez esteja bem assim então eu me aprofundei muito nessa análise na Itália fiz pesquisa de bibliografia também pesquisa em fontes primários em arquivos em museus para realmente tentar identificar essas características aqui aqui tem uma imagem de Santa Tereza vista de cima está localizada no fundo de um vale tem uma região de montanha de mata atlântica no entorno que está sofrendo muito agora por uma questão ambiental mas ela ainda está bem poesa arquitetura de Santa Tereza vamos mostrar mais alguma coisa mas essa aqui é a primeira casa de imigrantes construída em Santa Tereza normalmente os discursos também são contraditórios porque falam que é a primeira casa de Santa Tereza mas não é a primeira é a primeira de imigrantes aqui uma foto dela em 1875 uma foto dela atual uma foto e também assim durante meu trabalho eu dividi a arquitetura em três períodos um período primitivo o segundo período e um terceiro período que eu vou mostrar e o primitivo é entre 1874 desde a chegada até 1900 quando eles começaram a ocupar o sítio então era muito simples prevalece o uso de taipa e a simplicidade formal limpeza de ornamentos que é uma característica do início da ocupação do sítio então a princípio eles construíam essas edificações para depois quando eles terminassem de se estabelecer eles então começavam a construção provisória que aí já é um outro período de 1900 até 1940 que é a parte fase de maior hibridização do sítio porque aí já começa a aparecer no ecletismo tem um neocolonial lembrando assim que são características de um local do interior de uma província depois de um estado que tentava trazer algumas características desses estilos não sendo fiel aos estilos então aqui é o segundo período e o terceiro período que eu vou mostrar é um período de modernização que vem até os dias atuais então em relação ao patrimônio material a gente tem lá alguns aspectos muito importantes em Santa Igreja que é a festa do imigrante italiano a gente tem também aqui é para ter uma dimensão da festa que ela toma as ruas principais é uma coisa bem alegórias eu entendi quase que um carnaval italiano a gente fala então leva muita gente e o interessante dessa festa é o valor que eles dão à tradição italiana nesse momento é assim não posso dizer é uma veneração na verdade então tem a cantoria italiana eles se reúnem acho que é uma vez ao mês no Bar Elite que é um trital bar da cidade mais tradicional e ficam entrando músicas italianas com concertina e normalmente vão os descendentes mais antigos e isso vai passando de geração de adultão tem os jogos que eles gostam também jogam no Bar Elite o Baralho Amora que é esse jogo que eles estão fazendo aí é um jogo com os dedos também a religiosidade que é muito forte e que nas entrevistas apareceu muito e a culinária a produção do vinho a produção de polenta massas etc então o patrimônio material de origem italiana é realmente muito forte e isso também me motivou durante as pesquisas no sentido de entender como que o patrimônio material é tão forte em detrimento do patrimônio arquitetônico que eles não valorizam tanto quanto patrimônio material então existe um tipo comum essa é uma pergunta da minha pesquisa uma data para quem já esteve na Itália por favor explicar quais semelhanças com Santa Tereza conseguiu perceber lá em relação a comida com as suas oportunidades de onde então assim as pessoas falavam muito é a terra do meu do sábado tem tratado das ruas o catarim semelhante ou de Santa Tereza algumas construções semelhantes algumas arquiteturas então tudo isso está no discurso dele além de muitas questões relacionadas à religiosidade ao trabalho eles falavam nossa o pessoal é muito trabalhador como o pessoal daqui então assim eles trazem sempre essa essa semelhança tanto de questões materiais quanto muito a firma da arquitetura e também alguns autores e lembrando assim que esses autores muitos são de Santa Tereza então tem uma questão também sentimental de falar que parece com a Itália então não são muitos arquitetos que falam sobre essa semelhança são historiadores importantes para a cidade são outros autores também do estado que falam sobre isso que fazem essas afirmações Santa Tereza teve uma influência italiana na escolha do solo uma semelhança geográfica entre o local onde está inserida a cidade de Santa Tereza e isso do norte da Itália então assim essa aqui é uma foto que aparece num livro de uma autora de Santa Tereza e fala podemos perceber a semelhança entre as duas cidades fala sobre o casario o traçado das vias e aí eu comecei a desconstruir essa narrativa no sentido de a largura das vias e a forma simulosa ela tem realmente origem nas condicionantes de terreno não uma influência italiana lembrando que a escolha do sítio foi dos italianos quando eles chegaram os lotes já estavam demarcados ou sendo demarcados então eles não puderam misturar foram sorteados então houve uma escolha uma outra questão que se coloca é a tradição luso-brasileira que foi determinada pelo governo e não pelos imigrantes então é difícil trazer essas afirmações do traçado e etc outra afirmação tendo em vista que os imigrantes estavam numa região com pouca densidade demográfica e com poucas cidades que poderiam servir de diferença podemos ir industriariamente e pedir um padrão oriundo do local de origem dos italianos então são muitas as origens desses imigrantes eu fiz um levantamento no arquivo público então eu peguei todas as comunas de onde eles vieram então visitei a maior parte delas então elas são muito diferentes a topografia é muito diferente o clima é muito diferente a inserção no terreno é muito diferente as técnicas então a gente não pode inferir uma característica sem padrão de origem é italiano mas na própria Itália esse padrão ele é diverso e outra questão que eu percebi durante as pesquisas é que todos os italianos que iam para Santa Tereza eles chegavam para o Porto de Cachoeiro iam até lá de balsa e a partir de Porto de Cachoeiro iam até para Santa Tereza que era na verdade um núcleo de atingir então eu percebi quando me mostrar que foi em Santa Leopoldina eu comecei a perceber algumas semelhanças muito fortes entre Santa Tereza e Santa Leopoldina então aqui à esquerda a gente tem uma edificação em Santa Leopoldina e a direita uma edificação em Santa Tereza e essa característica ela não está não está só ela não é não é justificada não só pela culturação desse emigrante italiano quanto pelos materiais disponíveis pela técnica já utilizada que eles acabaram aprendendo assim como possivelmente os construtores eram os mesmos então pela proximidade desses dois então aqui tem mais um exemplo o imóvel onde funciona a delegacia em Santa Leopoldina e o imóvel onde funciona a biblioteca de Santa Tereza que são certamente iguais a igreja também muito semelhante então assim a partir não só disso mas eu estou dando resumo muito grande então a partir de várias outras imagens a gente vai vendo como vai desconstruindo essa narrativa mas em contrapartida eles compartilham alguns códigos culturais importantes então eu estudei vários autores que falavam sobre isso e aí por exemplo compartilhar os mesmos códigos presumem partilhar também da identidade comum possibilitando a perpetuação do livro os sentimentos de perda de identidade ocasionados pela mudança de contexto estrutura são compensados pela procura criação de novos contextos e retórias identidades então é isso que a gente foi ter que saber em Santa Tereza essa reconstrução de uma identidade de grupo que foi sendo justificada por algumas presenças que talvez não eram italianas mas a partir de um instituto comum ela foi se tornando nesse imaginário uma característica italiana de um instituto então então eles compartilham de alguns códigos por exemplo outro com o Ninho no sentido que muitos nomes de lugares ruas comércios etc tratam uma forma de habitar que a gente fica na Itália também existe em Santa Tereza o agrupamento familiar na Itália é uma dificuldade em Santa Tereza é uma localidade então fica por exemplo a vila dos deixa eu lembrar aqui dos pretes por exemplo então eles vão formando esse agrupamento familiar que pode ter uma referência com o Mase que é uma forma de construir 12 italianos que eu identifiquei lá nas visitas de Tão as festividades a música italiana a religiosidade que eles realmente compartilham de alguns casos então embora a arquitetura do centro de Santa Tereza seja marcada pela singeleza existe uma diversidade linguística marcada pela sobreposição e coexistência de elementos característicos do início da ocupação do ecletismo do neoplástico do neoplástico do neoplástico do moderno configurando-se uma arquitetura híbrida e não com referências diretamente italianas como afirmam alguns autores o ambiente físico de Santa Tereza é diferente do ambiente físico do Itália e o único aspecto realmente de origem italiana presente no centro de dados está na esfera da imaterialidade então aqui eu peguei todos esses elementos e construí uma paisagem que seria uma paisagem cultural híbrida de Santa Tereza então foi uma construção à medida do discurso deles do que aparecia nesse discurso então só para concluir a paisagem de Santa Tereza ela é formada por uma arquitetura de caráter múltiplo híbrido num terreno com características próprias de um país tropical e uma imaterialidade que remete à tendência italiana que é reforçada continuamente por esses imigrantes esses descendentes esses elementos eles somados singularizam e configuram a paisagem do trânsito de Santa Tereza pois ao mesmo tempo que é possível modificar as marcas do passado que é perspectiva também que é um cedo novo e também a paisagem ela também exprime diferentes momentos de transformação pelos quais está acontecendo e assim ao se convencionar que trata-se de uma cidade italiana no discurso da população local é uma cidade tipicamente italiana o sujeito predetermina um modelo de existência e perfeitação que passado de geração em geração se torna a identificação daquele grupo essas representações sociais retroalimentam o discurso de pertencimento em relação àquele que imagina sobre a Itália porque se considerar que a grande maioria nunca foi o país de origem dos seus precursores grande parte do que propaga o que tem sempre faz parte de um imaginário então no final do trabalho a gente chegou à conclusão que trata-se muito de uma questão que está no imaginário nos códigos culturais nas representações sociais que retroalimentam esse discurso não só de autores como também de moradores do incendente e que muito fortalecido pela imaterialidade não chegam na arquitetura tanto que quando foi o tombamento do CISO agora restante em 2015 a população se colocou contra porque ela não quer tombar o patrimônio que está tombando mas ela vivencia aquilo dia após dia a partir do seu patrimônio material essa paisagem cultural que eles têm eles não conseguem reconhecer então era isso por isso por isso obrigada gente obrigada Tereza parabéns Andresa bom gente então concluímos as apresentações e fica aberta agora então agradeço aos professores Luciana Neme professor Nelson Porto Sofia Simões direto de Portugal e Andressa Morelato pelas apresentações e abrimos agora o debate se alguém quiser perguntar alguma coisa tirar alguma dúvida eu tenho uma pergunta posso fazer? lógico professor na verdade foi mais um insight que eu tive quando você estava fazendo a sua apresentação você estava falando da documentação e você falou que não tem o termo de fundação da Vila da Vitória e eu fiquei pensando juntando duas coisas de fontes diferentes eu fiquei pensando o seguinte não tem esse termo porque não houve a fundação da Vila da Vitória mas é isso que eu falo no artigo que não houve a fundação sabe por que não houve? porque existe um documento existe um documento real que impede que dava direito aos capitães Mor fundarem vilas nas suas capitanias mas que impedia que as vilas fossem fundadas com proximidade de seis léguas uma da outra ela se deu que está afastada pelo menos seis léguas e seis léguas a 30 quilômetros de Vila Velha para Vitória dá menos de 15 do centro de uma do centro de uma do centro de outra menos de 15 então havia um impedimento na verdade eu acho que o paralelo que você tem que fazer Luciene é de Vitória com o Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro foi fundado numa situação semelhante só que no Rio de Janeiro a cidade continuou com o mesmo nome a cidade foi fundada no Morro no Morro Cara de Cão e depois passou para o Morro do Castelo porque os franceses estavam no Morro do Castelo na época não houve duas fundações houve uma só Vitória fala então assim como se deu em Salvador a primeira vila vai estar no Porto da Barra assim como se mostrou que o sítio também não era defensável aí no caso se tornou uma cidade real vai haver a fundação realmente de Salvador enquanto cidade não vila como cidade é uma prática também Nelson e aí o José Pessoa fala muito bem isso das vilas velhas porque era uma prática comum que os portugueses tinham de fundar inicialmente aí a depender da política estável ou não daquela empreitada de fundar as vilas em sítios que eles consideravam defensáveis em se percebendo constatando que esse sítio não era muito defensável eles faziam uma outra povoação aí dava início aí depois dessa povoação a uma nova vila então isso é uma prática muito comum o problema é que não era uma outra população outra era a mesma população só que no caso de Vitória e Vila Velha ficaram as duas no caso do Rio não ficou uma só no caso de Salvador ficou uma só no caso de Vitória e Vila Velha ficaram as duas por isso a confusão mas e daí remetendo ao José Pessoa também ele deve ele chamou a atenção daqueles eventos que ele participou com a gente lá em Vitória ele virou e falou assim gente mas a Câmara de Vila Velha foi desmontada quando passou para Vitória porque como que ia ter suficiente homens bons para formar duas câmaras na verdade Vila Velha fica como uma povoação aí sim uma paróquia de Vitória ficou exatamente uma paróquia eu queria só cumprimentar uma pessoa que eu não vejo há muito tempo que está aqui que é Letícia Letícia Pimentel é puxa saco Oi Letícia Oi estou aqui estou adorando ver vocês ouvir vocês obrigada Letícia participou conosco do primeiro evento do seminário de urbanismo colonial lembra Nelson? a gente tinha que ressuscitar esses eventos temos temos Letícia eu tenho uma pergunta para a Luciana eu queria só antes eu queria só antes complementar com essa discussão aí do Nelson e sua também porque eu sou mestrando da Universo de Brasília mas eu morei oito anos em Vila Velha então sou parte capixada também e eu estou achando interessante porque eu acho que essa essa questão Vila Velha Vitória ela se perpetuou porque meus pais quando eles se mudaram para Vila Velha na década de 90 minha mãe conta que até quando ela queria ir no centro ela perguntava onde era o centro e eles a gente sempre morou em Vila Velha mas sempre remitia ao centro de Vitória então teve ainda tem muito essa relação de coisas que são de Vitória mas o pessoal de Vila Velha traz para si incorporou então assim vê Vitória ainda como parte às vezes então acho que recentemente que isso está mudando um pouco por exemplo a minha avó aí vamos falar talvez uns 30 anos atrás eu sempre falo isso para os meus alunos a minha avó falava eu vou à cidade ela morava em Jucutuquara em Vitória no caso aí ela dizia eu vou à cidade quando ela dizia eu vou à cidade ela estava se referindo ao centro histórico da cidade que a gente fala hoje é o centro histórico então realmente existe no imaginário como a Andressa tocou a questão do imaginário que é muito forte nos lugares existe ainda no imaginário essa questão de que Vitória é a cidade ainda por cima porque é a capital e hoje é o epicentro dessa região metropolitana então isso realmente tem um peso muito forte Luciana posso só acrescentar uma coisa em tom de brincadeira do outro lado do Atlântico também Lisboa há quem diga que oficialmente não é capital de Portugal porque oficialmente não há o fural da mudança de Coimbra para Lisboa portanto essas questões também se passavam na coroa não é porque mais tardiamente reportava-se a Lisboa e efetivamente já não seria Coimbra claro que o pessoal de Coimbra metidos a besta não é continuam a dizer brincando que a capital de Portugal ainda é Coimbra só para chamar atenção enfim diz Nelson nunca ouviu falar de fural de capital esse conceito de capital só existe a partir do século XVIII não o fural do centro da coroa de instalação da família real instalação da família real o centro da coroa era o oitavo rei sim mas a casa toda a engajada média o que alegam o que alegam posso estar enganado tá posso estar enganado o que alegam é que nunca houve essa alteração da família real de Coimbra para Lisboa não é pronto tanto é que há vários estudos sobre isso não é uma coisa que se fala em tom de brincadeira mas realmente a questão das vilas novas traz muita dificuldade quando estamos a fazer a pesquisa na questão de São Mateus também tive essa dificuldade porque chama-se Vila Nova de São Mateus portanto pode indiciar que no mesmo lugar foi fundada finalmente a vila porque antes já falavam em vila sem ser vila como se pode ter tratado realmente de uma deslocação da povoação num sentido para o outro e realmente dificulta-nos muito precisar essas questões porque aconteceram as duas coisas como o Nelson refere muito bem Obrigada Nada eu queria fazer duas perguntas uma para a Luciana e uma para a Andressa para a Luciana quando você fala desse alinhamento das residências no sítio você percebe que isso pode ter influenciado numa tentativa de fazer um arrumamento mais digamos organizado mais retilíneo vamos colocar assim mais geometrizado essa é a minha pergunta para você pelo que eu entendi da sua apresentação e para a Andressa quando a Andressa fala que talvez houve uma interferência perdão uma influência do urbanismo no uso na definição do traçado da vila eu queria que você falasse um pouco sobre isso também assim se você encontrou alguma bibliografia quem foram os autores desse traçado para a gente poder entender exatamente que influência teria havido não só na definição do traçado como na questão fundiária no tamanho dos lotes tudo isso até porque a própria Luciana citou quando ela fala do Nestor Goulart Reis Filho ela está falando de uma obra importante em que ele vai falar dessas características das ruas da dimensão das ruas da dimensão dos lotes então lá professora Luciana por favor vamos lá bom a gente está falando de um material que está ainda sendo analisado então ainda é uma informação vamos dizer inicial primeiras impressões primeiras impressões estou em namoro com esse material inclusive nossa quando fico longe sofro de crise de abstinência já sonhei com você ter ideia enfim porque no mínimo são três horas por dia envolvida com esses documentos então assim os nomes já são conhecidos a própria planilha no computador já reconhece eu começo a digitar então isso está ajudando bastante então assim os filtros que eu estou utilizando isso assim foi sendo realizado à medida que a pesquisa foi evoluindo porque quando eu comecei a trabalhar com essa documentação eu queria só pegar o que tivesse escrito moradia que não é um termo utilizado na época geralmente é casa é fogo como a a Sofia colocou é habitação às vezes mas não vejo muito geralmente é casa casa para casa para família enfim eu queria só filtrar por aí mas eu vi que eu ia ficar com um quantitativo muito reduzido então desde o início eu comecei a já a proposta já abordava a questão das ruas desde o projeto de pesquisa do pós-doc já abordava a questão das ruas então eu já vi algumas incidências da questão do alinhamento inclusive exigindo demolição olha que interessante então está baseado no código de posturas tá e dessa forma tem alguns relatórios eu acho que eu até consigo compartilhar um aqui só um minutinho e tem assim tem ajudado no sentido vamos ver se vai aqui na boa voltar pra cá eu acho que vai abrir não sei vocês conseguem ver conseguimos então esse daí é 1824 mais ou menos é um relatório de final de ano então aborda muito com frequência a questão das pontes tá então a gente tem ali na Capixaba a gente tem na região onde é o Reguinho então da Rua da Lapa a gente está falando ainda de uma cidade antes dos aterros né não tinha nem o aterro do Campinho então são áreas que demandam muitas pontes então vejo toda hora documentos relacionados à manutenção dessas pontes a limpeza das valas a limpeza das ruas agora está ocorrendo de forma mais incisiva inclusive documentos relacionados a epidemias isso daí me gerou um artigo ano passado na revista projetária né que eu falo das epidemias em Vitória e do centro histórico porque essa documentação eu passei por vários relatos de epidemia de aumentos de áreas de cemitério de covas de coisas assim e eu tinha no início anotado mais sobre epidemias não estava fazendo anotações sobre cemitérios mas isso daí aparece agora mensalmente a limpeza né do cemitério público mas essa questão do alinhamento outros filtros que eu tenho utilizado por exemplo quando aparece pedido de material de construção já vi pedido de retirada de andames que estavam atrapalhando ruas né é tento buscar alguma coisa sobre a tipologia embora dentro de relatórios só um deles que eu vi um croquis relacionado a uma ponte mas a temática né arquitetônica eu tenho sido bastante assim é cuidadosa com isso né então eu leio o documento então é tá dando já pra localizar as ruas e já tem numeração nas casas né depois isso daí vai precisar de algum tempo um dois anos né pra ser tratado e eu vejo que vai surgir né assim outra vão surgir outras possibilidades né mas essa questão que você colocou sim e já aconteceu mais de uma vez deixa eu fechar esse daqui e aí dando pra abrir o outro eu acho que ajuda a ver no início eu tava fazendo uma anotação manual e assim lá pela décima caixa eu falei não tem condição eu tenho que ir realmente com o computador pro arquivo e eu agradeço aqui publicamente ao Felipe Cantreva meu meu bolsista de C tá visível pra vocês? tá tá sim essa é a forma como você tá organizando né o seu seu fechamento seu levantamento então por exemplo essa anotação de 17 de janeiro de 81 descreve praticamente toda uma região né fala da questão de aterro devido a falta de aterro ocasionado fala a questão de como essas ruas estavam sendo calçadas né a numeração a esquerda é a numeração que eu tô criando a incidência né dentro de uma determinada caixa tá porque essa altura eu já trabalho com documentos que não são numerados o ano o dia e o mês né já o mês já entra automático já não preciso mais digitar as iniciais depois a descrição do documento então o início até a caixa 50 não menos 40 6 ou 8 eu ainda tinha uma descrição agora não existe mais descrição então eu tenho notado até que isso me força a ler mais atentamente e eu tenho avançado mais né com relação a essa descrição e depois é a procedência em seguida eu digo quantas páginas tem cada documento e estão todos fotografados então dessa forma dá pra voltar a eles depois né porque tem o registro né então dependendo do que for ser detalhado né depois você tem o documento não é nem uma é uma foto é um scanner né do documento um scanner digital assim que sem flash pra não danificar e na verdade o aprimoramento que faz é o próprio celular né que depois ele trata a imagem clareando então é como se fosse um scanner e photoshop ao mesmo tempo né pra melhorar a leitura né a qualidade da leitura então é isso eu acho que vai dar panos pra manga tá com certeza Andresa então eu até vi essa informação pra dar uma olhada sobre o que ele fez na verdade na hora de traçar o lote eles eram feitos chamadas lindas coloniais eles eram você consegue falar um pouquinho mais alto eu não tô conseguindo te ouvir direito por favor eu até tenho as pessoas que fizeram esse mapa pra carta né fotográfica tem tudo eu tenho o arquivo público do Instituto Santo que tá bem organizado aliás foi um super parceiro na hora de fazer as pesquisas justamente pela organização acho que a Luciana também tá tendo essa mesma facilidade eu até fiz um artigo num evento sobre isso então assim em relação a questão língua brasileira porque os autores de Santa Tereza eles afirmam por exemplo a igreja foi colocada numa posição de destaque né pelos italianos por uma questão de tipo referência e auxílio espiritual para a população ok mas isso é uma tradição brasileira né da igreja também pela ocupação do terreno nos limites frontais laterais do terreno não tá relacionado com a Itália igual eles colocam lá tem esse trabalho específico né em cima tá Santa Tereza embaixo tá Verona na parte de Verona isso tem a ver também com a tradição brasileira no Brasil de ocupar os limites né nos limites frontais laterais do terreno então foi mais nesse sentido que a gente colocou porque da forma que os autores assim eu vim desconstruindo essas falas e da forma que eles colocam eles estão fazendo assim porque estão copiando da Itália na verdade não é isso né então específico essa cópia italiana é século XIX né início do século XIX não é isso só no século XX é Nelson então eu me pergunto na verdade se isso já não tinha a influência desses engenheiros que você trabalha de um pensamento mais positivo que fez a maior parte desses loteamentos todos esses loteamentos foram feitos por engenheiros pronto então talvez não tenha essa tradição ilusa e eram também os primeiros diretores dessas colônias porque essas colônias elas eram estatais elas eram fundadas pelo governo existia uma política de imigração que era justamente para já começar a substituir o trabalho escravo ou trabalho escravo ou ocupar terras onde ninguém queria ir para o caso de Santa Tereza porque lá não tinha trabalho escravo naquele momento na verdade eram terras devolutas que os próprios colônias brasileiros não queriam ir por causa da mata fechada a fundação de Santa Tereza já tinha trabalho escravo ainda tinha trabalho escravo mas não lá ah sim mas lá não tinha nada é uma região ocupada a partir de não mas você veja como é interessante porque na verdade esse trabalho de Nelson esclarece uma questão do trabalho de Andressa que na verdade talvez não seja só colocando uma questão para pensar não estou afirmando também eu acho que vocês dois poderiam trocar figurinhas porque na verdade Andressa você tinha uma planta que você mostra mostrou é você sabe a autoria de quem é é o levantamento o projeto na verdade não é que você mostrou tem o meu trabalho eu tenho que olhar aqui eu coloquei na apresentação é um agrimensor não é agrimensor não era Celso Celso qualquer coisa aparece na na apresentação estava escrito ah é eu não vi é porque de qualquer sorte então o que a gente observa é isso né que na verdade não tem essa influência luso você já tem a inserção de um pensamento mais positivista que é isso que o Nelson falou aí através do plano de Muniz Freire para Vitória mas os alinhamentos em São Mateus há esse imperativo trazido em 1764 pelo ouvidor o Tomei Conceiro ele quando delimita e faz no alto de marcação e faz o alinhamento a partir da esquina da igreja ele fala dos alinhamentos e pelo visto algumas casas agora eu não consegui apurar não consigo enumerar quais eram as casas não consigo pontuar quais são as casas mas que as casas já se encontravam alinhadas e que deveria permanecer o alinhamento e na Rua Nova aquele projeto e que delimita fica já o alinhamento para que todas as casas sejam alinhadas e efetivamente ainda se verifica em São Mateus esse alinhamento portanto o Pombal Marquês Pombal também estabelece uma data de regras nessa altura para Vitória claro não sei nada nem para Santa Teresa para as cidades que já estavam já estavam fundadas essas normas não valem achou Andresa sem problemas Andresa não é então é o Coelho Sintra são ambos engenheiros eram engenheiros agrimensores era uma das possibilidades da engenharia da época que legal está vendo eu tenho uma imagem dele melhor porque está no PDF do TES mas eu tenho ela melhor que é aquele desenho que eu mostro depois na apresentação e aqui é o local da sede e a sede dava então de três lotes três lotes entendi você pegou a planta topográfica e depois eu fiz também o arquidismo sobreposição detalhada mas não tinha uma planta da colônia específica não não tinha só tinha essa com um porto de cachoeira mas aí depois eu peguei essa daqui e fiz na base do arquidismo junto com o que a Santa Tereza hoje entendi é porque eu nunca tinha visto essa planta eu conheço quase todos mas assim às vezes algumas escapam eu tenho foto eu tenho foto delas se você quiser das duas então Andressa acho que seria legal você e Nelson trocarem umas figurinhas porque eu acredito que pelo que ele falou também agora a gente tem a influência desse pensamento mais positivista e não dessa tradição luso acho que é importante nesse momento rever isso bom pessoal eu acho que nós estamos chegando perto do horário do encerramento falta um minuto foi um prazer estar aí com vocês a gente gostaria de agradecer exatamente igual a Luciana e a Yasmin Machado agradecer a presença também que não é autora não é da organização então nossa plateia Yasmin e Letícia muito obrigada está sendo transmitido pelo Youtube também também a Letícia apareceu que grande prazer ouvir o trabalho de vocês esse trabalho tão consistente sobre o Espírito Santo que a gente precisa tanto muito bom muito bom ouvir vocês obrigada então gente obrigado pela participação professora Luciana professora Nelson Sofia Teresa obrigada obrigada organização do evento o suporte técnico e aí a gente vai continuando se falando nós que estamos trabalhando tá bom obrigada tchau 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 tchau